Olá Márcia, a previsão era que na manhã desta sexta-feira, dois empresários pudessem participar dos depoimentos aqui na CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa. O primeiro, o empresário Frank Abreu, que é apontado pelos membros da comissão como o grande articulador da empresa Norte Serviços Limitados junto ao governo do Estado. Só que esse depoimento não pôde acontecer porque a defesa de Frank apresentou um atestado médico, impossibilitando ele de participar desse depoimento. É a segunda vez que esse depoimento é adiado e segundo o presidente da comissão parlamentar de inquérito, deputado Féricles Nascimento, esse documento vai ser avaliado, vai ser encaminhado a uma junta médica e vai passar por uma perícia técnica. Só então, depois do resultado dessa perícia, é que é possível avaliar pela comissão se vão pedir ou não a condução coercitiva de Frank Abreu para que venha depois na CPI da Saúde aqui na Assembleia. O outro depoente é o empresário Sérgio Chalube, dono proprietário da empresa Líder Serviços Limitados. Segundo os membros da comissão, o modus operandi dessa empresa Líder é muito parecido com o modus operandi da empresa Norte Serviços Limitados. Muita troca de sócios, serviços prestados do prego ao avião, a gente percebe troca de nome de razão social, imagina, trocando de nome com o mesmo CNPJ, mas mudando os nomes. O sócio, o depoente, ele entra na empresa Líder de forma societária apenas em 2019, por isso que eu vou apresentar o requerimento na sede da comissão para nós chamarmos os antigos sócios. E em 2019 e 2020 eles deram um salto gigantesco. As duas empresas somadas dão 20 milhões de reais. Segundo a comissão parlamentar de inquérito, o próximo passo é ouvir outros sócios proprietários que passaram pelas empresas tanto Norte Serviços Limitada quanto a empresa Líder Serviços, porque segundo os deputados existem muitas dúvidas que precisam ser esclarecidas nesse processo.